Alô, 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 tá gravando? Então vem, pega a letrinha na mão pra não errar, tô com a minha aqui também Se eu errar, cês continuam pra mim, amém? Vamo aí, nome dessa aqui é Aventura, vai A, 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 aventura, se eu tiver no palco, mano, quem segura? Vem no camarim com a pura Pesão da família, cê quer vir? Então voa, ritmado na cintura, vem devagarinho, senão ninguém respira Qual que é a pira? É pra te causar tontura, não vai te fazer pira, então vem de boa Olha como soa, se eu soubesse que era assim, desde o começo, quem não vinha? Sente que essa aqui deu boa, muito diferente que eu já vi na vida E olha que eu já vive a vida, hora que cê vir me avisa, bora que cê treina e zoa Olha logo na camisa, é o show dos mic raspado, pronto pra estourar nas caixas Meus irmão do lado, pronto pra explodir umas casas Eu sou um verdadeiro, eles chamaram de folgar E se minha tropa é o bicho, é que não é vivido que fala Então vem geral Desconhecido De rolê pela cidade, se quiser você me age Ultimamente dizem, tudo treme, se o Vitinho tiver na base No flow apostamos racha, para a batida Outra partida que meu time vence e faz Cantando igual uma KKK, 47 taças Um trava se bater de frente ao aço Tudo de preto, tamo de luto, meus pares Essa aqui é só flow, que é conteúdo pra no YouTube Pou 77 faixa, minha mina num palácio Demônio pus debaixo do meu Nike Desconhecido amassa o teu like Minha família é meu hype Só pra descontrair Joga o beat, nós te amassa mais que o Mike Tyson Tchau 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 Tchau, tchau.